Luzes se acendem no estádio, na academia, homem dorme, o despertador toca. Ele desliga o despertador e começa o treino. Na tela, Matheus de Assis, Daiane Silva e Vinícius Rodrigues. São paraolímpicos em treinamento. Eles nadam. Levantamento de peso. Vários treinamentos. Treinador, confere o cronômetro. Na tela, os três atletas ofegantes. E continua o treinamento. Várias imagens dos três atletas treinando. Letras na tela. Determinação é tudo. Movimento é tudo. Isso é só um detalhe. Movimento paraolímpico. Faça parte em movimentoparaolímpico.com.br